Sou Ilê Aie, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. Sou Ilê Aie. Sou Ilê Aie, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. Sou Ilê Aie, sou Ilê Aie, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. Você aprendeu a história que o autor escreveu no papel, que quem libertou os escravos foi a princesa Isabel. Mas o Lido dos Palmares morreu pela nossa libertação, e o dia 20 de novembro foi a verdadeira abolição. Você aprendeu a história que o autor escreveu no papel, que quem libertou os escravos foi a princesa Isabel. Encantada nação, o povo a te ver, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. Sou Ilê Aie, sou Ilê Aie, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. Sou Ilê Aie, sou Ilê Aie, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. Você aprendeu a história que o autor escreveu no papel, que quem libertou os escravos foi a princesa Isabel. Mas o Lido dos Palmares morreu pela nossa libertação, e o dia 20 de novembro foi a verdadeira abolição. Você aprendeu a história que o autor escreveu no papel, que quem libertou os escravos foi a princesa Isabel. Encantada nação, o povo a te ver, a maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos. A maravilha dos negros, se você ainda não sabe, vou revelar os meus segredos.